Deputado David Miranda. Senhora Presidenta, eu venho aqui para fazer uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro e o Itamaraty, que ontem, em uma entrevista, o presidente afirmou que vai tirar dos passaportes genitor 1 e genitor 2 para colocar pai e mãe. Eu sou pai de dois garotos que eu tirei passaporte recentemente, que eles têm muito orgulho de ver o nome dos pais ali como genitor. E hoje em dia, a criminalização da LGBTfobia já passou no STF. O presidente continua cometendo atos LGBTfóbicos contra essa população. O Brasil não precisa que ele preste atenção sobre a sexualidade dos outros. O Brasil precisa de trabalho. O Brasil precisa que ele preste atenção na segurança pública, na educação, na saúde. Enquanto isso, o Jair Bolsonaro não preside para ninguém, só fica prestando atenção na sexualidade alheia.